Esse é um samba choro chamado Pois foi tão bom você e eu Vai e sai assim a me dizer Que eu não sou mais seu bem querer E que não gosta mais de mim Vai, leva um pedaço meu assim Do que nos fungos chega ao fim Na solidão que faz doer Vai e segue assim na sua busca Qual mariposa que se ofusca Na luz leão das ilusões E eu sigo o caminho que é minha meta Meu coração de ser poeta Na companhia das canções E eu sigo o caminho que é minha meta Meu coração de ser poeta Na companhia das canções Mas toda lembrança eu guardo enfim Se você vai rumo ao bom fim Na sua estrada que escolheu E eu sigo entre a fusa e a semifusa Pois a canção não é confusa Pois a canção não é confusa E a poesia floresceu Vai e segue assim no seu caminho Eu guardarei só o carinho O que de bom aconteceu E hoje sobre essa ponte vejo outras águas Novo horizonte não guardo mágoas Pois foi tão bom você e eu 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 Alan Salles Músico, compositor e poeta cordelista Da cidade do Recife Forte abraço meu povo